Música Olá, seja bem vindo a mais uma aula do seu curso de HTML5 Mais uma vez, o meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor E agora, como eu tinha prometido antes, a gente vai ver uma aula exclusivamente sobre cores Nós vamos tratar sobre cores nessa aula de HTML5 Vamos lá Então nós paramos exatamente nesse ponto Formatação foi a nossa última aula Se você não viu, para agora Clica sobre esse botão que está aparecendo na tela E você vai ter acesso a todas as aulas de HTML5 Então, você chegou agora nesse curso Você tem um monte de aula para ver para frente Não é a partir de agora Se você quiser uma coisa pontual Se você quiser trabalhar com cores em HTML Assiste essa aula Mas saiba que clicando sobre esse botão que está aparecendo Você vai ter acesso a todas as aulas Tem um curso completo de HTML5 CSS3 e JavaScript Esperando aqui no canal do Curso em Vídeo E você tem um site Que é www.cursoemvideo.com Barra HTML5 Que você vai também ter acesso ao pacote Para você poder baixar e ver as aulas E seguir aí o curso desde o início Então vamos lá A primeira coisa que nós vamos trabalhar É cores Antigamente Você tinha como fazer isso daqui Body BG Color Igual A Red Por exemplo Salvando o documento E atualizando Você tem o site Com o fundo todo vermelho Obviamente Repetindo o que eu falei na aula passada Não é porque funciona Que está certo Esse parâmetro BG Color Da tag body Foi também descontinuado Da versão 4 para a versão 5 Então ele não é mais utilizável Apesar do meu navegador suportar Porque ele tem que suportar Tags antigas Você vai chegar a um ponto Da história dos navegadores Em que ele vai começar A esquecer essas tags Então Muita atenção nisso Vamos fazer a mesma formatação Utilizando o CSS Então aqui existem duas maneiras De eu formatar Eu posso utilizar diretamente O parâmetro Style E utilizar Um Background Color Red Da mesma maneira Não mudou tanto E o resultado visual Vai ser exatamente o mesmo Vamos aqui só para você exemplificar Vou botar Yellow E você vê que vai funcionar Certo? O resultado é o mesmo Porém você pode utilizar A formatação que nós vimos na aula passada Deixa a tag body limpa Nós vamos vir aqui Na área de estilo do meu CSS E vamos colocar um body E dentro desse parâmetro body Nós vamos configurar O O background Color Como Por exemplo Green Então um verde clarinho Que é o Green Yellow E agora Nós temos um site verde Fica óbvio Que trabalhar as cores Utilizando os nomes Como Red Green Blue Green Yellow O que quer que seja Existe uma limitação muito grande nisso E o nosso monitor Tem uma capacidade muito grande Mais de 16 milhões de cores Então eu não tenho mais de 16 milhões de nomes Para essas cores Existem uns sites Que botam tabelas de cores Para você decorar nome Eu vou mostrar uma maneira Você não vai precisar de nada disso Vem comigo Existem algumas maneiras De se configurar cores Em HTML5 E essas cores Podem ser tanto do fundo Quanto por exemplo Da cor Da letra Utilizando o parâmetro Color Eu posso colocar por exemplo Red E eu vou ter a formatação De todo o texto Em vermelho Nós podemos também Configurar as cores Através do seu código RGB Como por exemplo 604530 Salvando E atualizando Nós temos uma cor diferente E esse código Foi gerado O código gerado Em código hexadecimal Para cores RGB Funciona da seguinte maneira Tudo começa com o símbolo De cerquilha Ou jogo da velha Chame do que quiser Seguido de 6 dígitos Os dois primeiros dígitos São a quantidade de vermelho Os dois dígitos centrais São a quantidade de verde E os dois últimos dígitos São a quantidade de azul Sendo assim Nós temos 60 de vermelho 45 de verde E 3e de azul Mas aí você vai me perguntar Poxa Guanavara Como é que eu vou decorar Esses códigos de cores Aí é que está o negócio Você não precisa decorar Basta qualquer programa Que trabalhe com cores Programas bons Mostram os códigos Em hexadecimal diretamente Vamos exemplificar Utilizando uma ferramenta Muito popular Que é o Photoshop Vamos abrir aqui Uma instância do Photoshop Não vou precisar nem criar documento Eu simplesmente Vou clicar aqui no canto No seletor de cores Clicando sobre o seletor de cores Você tem todas as cores E tons Para poder selecionar Eu simplesmente estou arrastando O meu mouse Pela barra colorida Então por exemplo Se eu quiser um discreto Azul Querer num tom Bem claro Bem suave Esse azul Nós temos várias formas De representar esse azul Nós vamos trabalhar Exclusivamente com ele Nós temos O padrão RGB Que é o Red, Green, Blue Que nós temos valores Absolutos em decimal Que tem três dígitos 161, 211 e 239 E nós temos também A formatação em hexadecimal Aqui embaixo A1, D3, EF Simplesmente vou copiar Esse código Vou voltar no meu editor Vou remover Esse símbolo de cor Que nós criamos Aleatoriamente E vou colar O meu novo código Salvando o documento E atualizando Nós temos exatamente Aquele azul Que nós colocamos Compara Esse azul Está exatamente No fundo do site Uma ferramenta gratuita Que você também tem Um ótimo seletor de cores É o Gimp Que você vê aqui o nome dele Basta você entrar no Google Baixar Ele é um software gratuito Existe para Linux Para Windows Para Mac Que você pode baixar Instalar na sua máquina E também clicar No ícone da cor Que está mais ou menos No mesmo lugar do Photoshop Você vai ter um seletor Exatamente Com o código em hexadecimal Mas vamos ver Uma outra maneira De representar cores Utilizando o HTML5 E o CSS3 Uma outra maneira É representando Através dos seus valores Absolutos De red, green, blue Então por exemplo Eu tenho 161, 211 239 De R, G e B Vamos voltar aqui Vamos eliminar A representação de cor Através desse padrão Vamos escolher uma outra cor Para você poder ver a diferença Eu queria um azul um pouco mais escuro Vamos colocar o seguinte R, G e B E entre parênteses Vamos colocar os três valores Para R, 35 Para G, 137 E finalmente Para B, 195 Salvando as alterações Lembrando O azul que eu quero É ligeiramente mais escuro Vamos voltar ao navegador E atualizá-lo É o mesmo azul Que está no fundo da sua página Viu como é simples? Você pode utilizar O código em hexadecimal Que é a maneira um pouco mais antiga E nós temos também As funções de CSS Que utilizam o RGB diretamente Existe também uma outra maneira De representar cores Mas antes nós vamos fazer Uma pequena alteração No nosso código Vou abrir aqui o meu Finder Na minha pasta do curso Acabei de colocar Um arquivo chamado Fundo.jpg Ele é um arquivo de um fundo Que é um aço escovado Você não tem esse arquivo Basta que você busque aí No Google Ou qualquer outro lugar Um background Esse background Não faz parte do projeto Ele serve apenas Para eu exemplificar uma coisa Nessa aula exclusivamente Eu coloquei O arquivo jpg No mesmo lugar Do meu arquivo index Que eu estou trabalhando Vou vir aqui Na área de body E vou colocar Um background image E eu vou colocar agora O arquivo fundo.jpg Para isso Eu uso uma outra função de CSS Chamada url E vou colocar entre aspas O nome do arquivo Que é o fundo.jpg Note aqui Que o meu editor PHPStorm Já identificou Que na minha pasta Eu tenho esse arquivo E deixa eu dar enter E obviamente O arquivo foi selecionado Vamos salvar Atualizar o documento E agora nós temos O site Com um fundo De aço escovado Vou modificar Essa cor aqui Red que está me irritando Vou colocar black Que é o padrão Pronto O site está feio Mas pelo menos Está menos feio Do que antes Vamos configurar a cor Como sendo O preto Porém Utilizando uma certa Transparência Para isso Eu posso utilizar O RGB O padrão RGB Para o preto É zero de vermelho Zero de verde E zero de azul Você vai ver Que o resultado Vai ser exatamente o mesmo Preto Só que além da função RGB O CSS tem uma novidade Que é o RGBA Vamos entender como funciona Colocando RGBA Eu vou adicionar também Um canal alfa Que é um canal de transparência Aqui no canal alfa Eu posso indicar Um valor entre zero E um Zero é o maior nível De transparência Isso é Totalmente transparente Note que o texto Ficou invisível Se eu colocar Por exemplo 0.1 Eu vou ter 10% de transparência Texto está Bastante transparente O maior nível De alfa É 1 Que significa 100% Ou totalmente Visível Ou totalmente Opaco Então se eu colocar Aqui teoricamente 0.5 Eu vou ter Metade Do canal alfa Isso é 50% De transparência Note aqui Que eu não estou Transformando O meu preto Em cinza Eu simplesmente Tenho uma fonte Preta E transparente Eu botei o fundo De aço escovado Justamente Para mostrar isso Para você Vamos entender melhor Se a gente For olhar mais de perto Vou dar um zoom Aqui Dentro dos títulos Eu tenho Por exemplo A palavra saiba Ela está em preto E está com 50% De transparência Logo Se você prestar Bastante atenção Dentro do corpo Da letra S Dentro dessa barra Vertical do B Que são as áreas Mais visíveis Você consegue enxergar O fundo Que está lá por trás Essa é a representação Com o canal alfa Ficou claro? Então nós temos A representação Utilizando o código hexadecimal Que é mais antigo O RGB Que é relativamente Mais novo E a grande novidade Que é o RGBA Que nós temos Vermelho Verde Azul E o canal alfa Mas ainda existe Uma outra maneira De representar cores Que é utilizando Os parâmetros De matiz Saturação E luminosidade Se voltarmos ao Photoshop Vamos ver Que uma determinada cor Pode também Ser representada Através de seus parâmetros De HSB HSB é Hue Saturation E bright Ou matiz Saturação E luminosidade Note que Saturação E luminosidade São valores Representados Em porcentagem Vamos fazer Essa mesma representação Utilizando O CSS Antes nós vamos Escolher Uma outra cor Por exemplo Um verde Vamos deixar Esses valores Aqui Eu vou remover O meu background image Para ele voltar A ser o que era antes Vou atualizá-lo E nós vamos ver Que voltamos ao azul anterior Voltar minha transparência Aqui para 100% Também Para o meu site Fica legal Vamos agora Representar O fundo Não com o padrão RGB E sim Através De matiz Saturação E luminosidade A função É a HSL Voltando ao Photoshop Nós temos 165 De H 165 Vírgula Lembrando Saturação E luminosidade São em porcentagem Então 81% 93% 81% 93% Salvando O documento E atualizando Nós temos Exatamente A cor que foi configurada Anteriormente De maneira análoga Nós podemos utilizar O HSL Utilizando também O canal alfa Para isso Vamos colocar o A Nós temos também O HLSA Onde eu posso Indicar O canal alfa Salvando E atualizando Nós temos a mesma cor Está quase beirando o branco Pois eu diminui a opacidade Gerando 0.5 De alfa Então é isso Essas são as várias maneiras De se trabalhar com cores Utilizando o CSS Apenas lembrando Que não existe mais Nenhuma maneira De tratar cores Utilizando o HTML5 E toda a parte de formatação Passou Para as flores de estilo Antes de terminar Eu tenho um negócio Para te mostrar Você já deve estar vendo Nas últimas aulas E deve estar morrendo De curiosidade Para conhecer Olha só O que a Toy Show Mandou para a gente Kratos Eu não sei se você conhece Se você vive nesse planeta Você conhece A série God of War Onde nós temos O personagem principal Que é o Kratos Esse Kratos Ele foi criado Pela Play Art Então ele Cara Ele tem níveis de detalhe Ele tem a cintura articulada Ele tem todas as articulações O joelho A patela dele É articulada O pé Tornozelo Cara É sensacional Ele vem com mãos destacáveis Ele tem uma mão aberta E uma mão fechada Para cada um dos lados E uma coisa que eu quero mostrar Que é muito legal Olha isso, cara As correntes Primeiro A Blade of Chaos Que é A primeira arma Que ele vem no jogo No primeiro God of War E ele vem perfeito E a corrente É realmente uma corrente Então você vai conseguir Prender aqui no pulso dele E colocar E ele vem com outra arma também Que você prende aqui nas costas Mas você pode utilizar ele na mão Então Ele é um ótimo Exemplo de action figure Criado pela Play Art Aqui o Cranos E eu tenho mais uma dica Para você Vamos ver aqui No site da Toy Show Se você visitar lá www.toyshow.com.br Você tem uma área exclusiva Para games Então por exemplo Eu vou entrar aqui Na área de Halo Dá uma sacada Nesse Master Chief Exclusivo Do Halo 4 Também criada pela Play Art E Square Enix Cara Dá uma olhada No nível de detalhes Desse Master Chief Eu tenho um Master Chief em casa Que é o do Halo 3 Esse está completamente sensacional Dá uma olhada Eu tenho esse daqui Eu tenho esse Master Chief Olha só O tamanho E o nível De detalhes Desse Master Chief E Assim Eu não gosto de falar preço Porque essa aula Eu não sei que momento Você está vendo ela Mas no momento que ela foi gravada Dá uma olhada Eu consigo comprar esse Master Chief Em 10 vezes De R$22,20 Então é isso Acessa lá www.toyshow.com.br E garante o seu Então é isso Dá para acreditar Chegamos ao fim De mais uma aula Não se esqueça De se inscrever no canal Clicando aqui Dá curtir Dá joinha Favorita o vídeo Cara Compartilha até no Orkut Entra no seu Orkut Não sei se alguém está lá ainda Vai lá e bota Olha só o curso de Gata e Mere Que eu estou fazendo E bota o link para as aulas O link para as aulas Está aqui Aqui Clicando nesse botão Você vai ter acesso A todas as aulas de HTML Desde o início Então galera Compartilha Eu não peço nada além disso Eu não peço para vocês Fazerem mais nada por mim Eu peço que vocês Deem uma olhada Nos sites dos nossos patrocinadores Que é muito importante Não é fácil conseguir um patrocinador Para um curso desse E a gente tem vários Vocês estão vendo aí A gente tem a Hostnet A gente tem a Training A gente tem a Toy Show Então Visitem os sites Dá uma olhada nos serviços Nos produtos deles E compartilha esse vídeo É só o que eu peço para vocês Para o curso ter continuidade Então a gente se vê na próxima Na próxima aula A gente vai começar a trabalhar Com imagens Até lá E aí Obrigado.